Logo na entrada, medição da temperatura e higienização das mãos com álcool gel. Medidas obrigatórias para ter acesso ao local. Todo mundo tem que se proteger. Não para de bobear mesmo, está bem rígido, o que é bom, né? Após dois meses fechada, a Feira da Barganha reabriu neste domingo com bastante movimento. Também, depois de 60 dias, finalmente a chapa do crepe suíço voltou a funcionar, pois a situação estava complicada. Foi bem difícil, né? Porque a gente está acostumado há muitos anos a estar na feira. A clientela da gente que todo domingo nos procura. E a gente precisa estar por aqui, né, rapaz? Precisa trabalhar, né? Então é muito interessante, muito importante para a gente essa volta. A feira é realizada há mais de 40 anos. Quem vem ao local encontra de tudo um pouco. Além da variada gastronomia regional, é possível encontrar de tudo um pouco. Roupas, calçados, bijuterias, brinquedos e artesanato. O Herbert vem aqui todos os domingos para ajudar na venda das peças produzidas pela esposa dele. Aqui não é a nossa única fonte de renda, mas é uma das principais. Esse tempo parado prejudicou bastante gente, bastante pessoas, né? Bastante comerciantes aqui da feira. Mas, graças a Deus, ela voltou. A gente está tomando todos os cuidados com as medidas de saúde e segurança. O Jarbas está há 10 anos na feira. Ele trabalha com numismática. Ficou curioso? É a ciência que cuida de moedas, cédulas e medalhas. O ramo de colecionismo que mais cresce no Brasil, principalmente por causa do real. Além das moedas raras, olha só quem encontramos por aqui. Tem até cédula de um real. Isso é raro, não existe mais, né? Essa cédula, na realidade, ela foi recolhida, né? As que tem no mercado, elas têm valor, elas valem um real. Mas, no mundo do colecionismo, da numismática, ela vai de 10 reais, 15 reais, o estado de conservação também é importante, até 140, 200, 300 reais, dependendo do ministro. Atualmente, a feira da Barganha conta com 239 associados, os chamados barganheiros. Embora a feira tenha retornado com atendimento presencial, nem todos os associados estão podendo trabalhar. Apenas 50% retornaram. A outra parte continua enfrentando dificuldades por conta da pandemia. Teve alguns que até não puderam retornar, porque teve que vender toda a mercadoria dele, mesmo que assim, parcelado para algum amigo, para poder ter realmente o alimento dentro de casa. Para a Alessandra, o desafio agora é manter o funcionamento das atividades em plena pandemia. O desemprego aumentou. Então, antes, o que parte dessas pessoas que faziam seus negócios aqui era simplesmente um complemento, hoje, às vezes, é a única renda que ela tem, que ela possui. A feira da Barganha existe desde 1978. Em 2019, passou a ser considerada patrimônio cultural e material da cidade de Sorocaba. A feira que abrange a região toda aqui de Sorocaba acrescentou muita coisa na vida das pessoas que trabalham no dia a dia. Vale lembrar que o vírus ainda está circulando por aí. A pandemia não acabou. Então, só saia de casa se realmente for necessário. Ah, não esqueça das medidas de proteção. Máscara, álcool gel e distanciamento sempre, sempre, pessoal. E se cuidem! Ah, não esqueça das medidas.